Alô galera do Face, amigos do Facebook aí, que acompanham o programa Sonhador. A gente está fazendo esse programa às 11h30 da manhã, almoçando com o Líbio Oliveira. Hoje nós estamos aqui num lugar bem descontraído, que é na minha casa, aqui em Campinas, São Paulo. Querendo desejar aí a todos um ano novo, Natal se for, e a gente vai desejar um Natal bom também, que significa que você vai chegar no Natal que vem firme e forte aí, gente. Então a gente hoje não trouxe cantor nenhum, porque está todo mundo em festa ainda, né? É a semana do ano novo, e eu quero deixar aqui meu desejo, que a paz reina na casa de cada um de vocês. A gente vai cantar um pouco, conversar um pouco. E lembrando que estamos encerrando hoje esse ano de 2016 com muita alegria. Foi um ano de muito trabalho, esperando que tenhamos bastante trabalho no ano que vem. Já vamos começar dia 1º com trabalhos. Dia 1º a gente vai estar com um show. Fala aí, Marcos, onde que é? Lagoa Branca. Lagoa Branca. Lagoa Branca é uma cidade? É, perto de Casa Branca. Perto de Casa Branca. Tudo é branco ali, né? Quilômetro 2, 2, 5. Ali tem que ir de camisa branca também? Pois é, pessoal. Dia 1º estaremos lá no restaurante Lagoa Branca. Vila Fiores. Vila Fiores. Trembão, hein, rapaz? Vou almoçar com vocês, é, no Vila Fiores. Vou cantar pra vocês. Com muita alegria. A gente tá nos preparando pra fazer um belo som pra vocês aí. É uma hora de almoço que a gente vai estar fazendo lá. E o convite aqui fica a todos vocês, é. Semana que vem a gente já sabe da data da festa do filho. E vamos estar tocando também a nossa programação lá. Vamos cantar um pouco? Vamos sentar pra cá, assim? Aqui, gente. Olha que natureza mais linda aqui, ó. Olha o pé de manca, quantas mangas tem aqui? Vamos ver da manca aí na minha cabeça aqui. Improvisado. A gente tem um estúdio da RSTB TV, mas como nós estamos no final de ano aí, querendo descontrair um pouco, pegar uma sombra, comer uma galinha caipira. Tadinha, né? Já foi. Renato Valmosa hoje aqui, em casa. Diz que tá numa fome lascada, né? Tá com uma fraqueza, né? Fazer um cuscuz com... Vamos então fazer uma moda aí pra vocês. Eu gosto muito da dupla Rio Negro e Solimões também. Grande abraço aí, Rio Negro e Solimões. Sou fã de vocês. Convido aí a Ana Chaca de vocês. Vocês gostam. Não é diferente de nós, não. Vamos aí lembrar o modão das mais antigas deles. Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Acabou eu pelas calçadas Quantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima de paixão Coração chora de saudade Coração chora de saudade Coração chora de saudade E o amor Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima de paixão Coração chora de saudade e de dor Paixão demais Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima de paixão Coração chora de saudade e de amor Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima de paixão Coração chora de saudade e de dor Coração chora de saudade e de dor Ei, paixão demais, né não? Quem deixou aquele amor pra trás ou foi deixado pra trás Fica essa saudade imensa aí Os amigos do Facebook, hora de almoço almoçando Curiba Oliveira, tamo aqui, um momento de descontração aqui Tamo na minha casa, esse cenário improvisado Debaixo de um pé de manga aqui Tá um clima maravilhoso, essa última semana de ano novo Essa última semana de ano, né? Do ano de 2016 Uma alegria que eu estou aqui trazendo pra vocês Esse momento É o momento que a gente tá fazendo o programa Sonhador Às 11h30 da manhã E vamos de moda aí Vou lembrar o modão aqui do Zé Zé de Camargo Essa música quase não tocou Ela chama Voando Baixo Ai, pula e grita Tô cortando estrada de madrugada Não sinto som Cheio de saudade Numa vontade de te encontrar Tá me esperando, eu sei Só eu sei o que passei Já tá consumado Que do seu lado Rapaz, eu encontrei Faz uma semana que esse drama Vem que os espera Mas eu não aceito Arrumei um jeito Já estou chegando Sei que é proibido te amar Já está esvito no olhar A paixão da gente é tão evidente Não dá pra suportar Ai, tô voando baixo Tô acelerado Tô rasgando o chão Ai, daqui meia hora Tô de corpo e alma Batendo palma no seu portão Show de bola Tô cortando estrada de madrugada Não sinto som Não sinto som E uma vontade E uma vontade De te encontrar Tá me esperando, eu sei Só eu sei o que passei Já tá consumado Que do seu lado Rapaz, eu encontrei Faz uma semana Que esse drama Me desespera Mas eu não aceito Arrumei um jeito Já estou chegando Sei que é proibido te amar Já está escrito no olhar A paixão da gente é tão evidente Não dá pra segurar Ai, tô voando baixo Tô acelerado Tô rasgando o chão Ai, daqui meia hora Tô de corpo e alma Batendo palma no seu portão Ai, tô voando baixo Tô acelerado Tô rasgando o chão Ai, daqui meia hora Tô de corpo e alma Batendo palma No seu portão Aê, aguardei só um minutinho Tamo chegando aí De corpo e alma, né? Voando baixo Tô usando o chão Dos recente camargo, Luciano Isso é uma polca paraguaia Pra quem não sabe esse ritmo, né? Não é vaneira Não é timbalada É uma polca paraguaia A Leca tá ao vivo com a gente lá Ô, Leca Um grande abraço aí, ó Curtiu bastante aí As festas aí de Natal Tá de regime hoje Pra dar uma acalmada aí Nos perus Grande abraço As meninas libanetes Abraço toda a galera Que tá curtindo o Facebook Nesse horário de almoço aí Tá todo mundo Meio de ressaca hoje Com certeza, né? Mas é uma semana De trabalho, pessoal As coisas não podem parar Não vamos parar Vamos Vamos socar a bota Ó a moda minha aí, Marques Fala aí moda minha O CD tá ficando pronto Semana já se aposição Hoje Tamo aqui Meio de folga, né? De folga Mas trabalhando, né? Mas vamos tirar esse de hoje Pra gente descansar Depois dessa gravação E amanhã a gente dá Continuidade No nosso trabalho A gente não para, né? A vida de artista Não para Enquanto a gente tá parada A gente tá comunicando Com a galera do Facebook E aí, Guigo? Acabou aí? Acabou o talento aí? Ah, menino Então quero mandar um abraço Pessoal lá na Lagoa Tocantins Lá no Tocantins Ah, terra boa, rapaz Minha terra querida Já moro aqui Faz uns 22 anos Mas o meu amor Pela minha cidade de Natal É imenso Isso não passa Um abraço a todos Meus parentes Meus familiares E amigos Aqui de Campinas Valinhos A gente tem uma Amizade assim Grande Minas Gerais Enfim, rapaz A gente tem amigos Assim, pelos Brasilzão Fora aí Paraná Né? Os amigos radialistas Lá, os cantores Agradecer a todo o pessoal Que estiveram Conosco aí Na RSTB TV No programa Sonhador Tivemos, assim, bastante Trampo esse ano Passou bastante Artista conosco E a gente fica muito Grato Pela, assim Não deixa de ser A parceria, né? O povo que vem Acreditando no nosso trabalho A gente vai perseverando aí Devagar e sempre Fazendo o nosso trabalho E a gente vai continuar Nessa Nessa modéstia aí Com a graça de Deus Nosso Jesus Cristo Ele tá dando essa força Pra gente continuar trabalhando Superando Bastante obstáculos, né? Isso pra gente Eu acho que Fortalecer Com certeza É superando Essas coisas Se a gente cair Nos tropeços aí Tem hora que não tem Nem a unha aqui no pé De todo tropeço, né? Mas a gente Se não nascer A gente vai na manicure E põe uma unha Pra ficar bonito Pra ficar bonito, né? E é isso aí, pessoal Não desanima, não Porque a gente tem que ser Um sonhador E sonho não é do dia pra noite Que a gente realiza, não Tem dia que a gente sonha Com o capeta Mas na verdade É tudo do contrário, né? O dia seguinte É um dia maravilhoso Tem dia que você sonha Com a cobra Mas se você sonha com a cobra Você mata ela Pro seu sonho ser bom Experiência de sonho, né? Então assim Quando você tem um sonho Muito bom, cuidado Porque o dia seguinte Pode ser o contrário disso Sonho caminha mais ou menos O contrário Do que se sonha, né? Depois se tiver alguém Que pegar um refrigerante Pra mim ali Eu agradeço, hein? Tem mais moda aí? Vamos fazer a moda minha Essa moda aqui É a moda nova Que a gente tá trabalhando Tá saindo aí no CD CD com 13 faixas Música do amigo Meneghete Lá de Valinho Um abraço, Meneghete De novo De novo Perdi a conta Quantas vezes você fez isso comigo Quis entender Tentar achar um só porquê Mas não consigo Essa maneira É tão estranha e dolorosa De amar Se quer saber Pra mim já deu Passou da conta Admito Não aguento mais Pois a pessoa Porque me apaixonei Já não existe mais Não tem mais jeito não Até nunca mais Mas deixa eu ir embora Enquanto ainda resta o meu orgulho Dá a porta pra fora Eu tenho um valor Que você não dá mais Pode ficar com tudo Porque pra mim não tem valor algum Quero viver em paz Mas deixa eu ir embora Enquanto ainda resta o meu orgulho Dá a porta pra fora Eu tenho um valor Que você não dá mais Pode ficar com tudo Porque pra mim não tem valor algum Quero viver em paz Quantas vezes você fez isso comigo Quis entender Tentar achar um só porquê Mas não consigo Essa maneira Tão estranha e dolorosa De amar Se quer saber Pra mim já deu Passou da conta Admito Não aguento mais Pois a pessoa Porque me apaixonei Já não existe mais Não tem mais Não tem mais jeito não Até nunca mais Mas deixa eu ir embora Enquanto ainda resta o meu orgulho Dá a porta pra fora Eu tenho um valor Que você não dá mais Pode ficar com tudo Porque pra mim não tem valor algum Porque pra mim não tem valor algum Porque pra mim não tem valor algum Quero viver em paz De novo De novo Tanto estamos acreditando muito nessa música E vamos divulgar aí Estamos divulgando já Já faz tempo que a gente está divulgando Ou melhor Não saiu na CD Mas já estamos divulgando ela Então pessoal Como tem falado aí Programa Sonhador Horário de almoço Almoçando com o de Boliveira Toda segunda-feira A partir das 11h30 da manhã Ao vivo e a cores Além de ser ao vivo A gente fica na grade aí né Max Fica Por algum dia né Não, fica bastante tempo aí Fica bastante tempo Onde você pode curtir Pode compartilhar Entrar no Face O Sonhador Onde você vai acompanhar Tudo essa extensão do programa Vários programas que a gente tem feito Durante esse ano Várias pessoas que participaram Onde você vai conhecer Os artistas que estiveram conosco Durante todo esse ano E a gente vai estar Estamos organizando aí Para a gente estar fazendo um programa Cada vez melhor O ano 2016 A gente está esperando Assim com muita fé em Deus Para a gente estar com o programa Mais 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 velho Segundo ano Estamos partindo para o segundo ano Se Deus assim permitir A gente está No segundo ano A partir de 2017 A partir da semana que vem Segunda-feira Nós vamos estar com a Gabi Gabi vai estar com nós Um grande abraço Gabi Hoje você não veio Porque foi assim Um meio que improviso Para a gente não deixar O pessoal na mão O pessoal do Do programa Horário de Almoço Com o Líbo Oliveira Mas ficou combinado Já que segunda que vem Você está conosco Vai te passar o endereço Onde fala assim O programa é itinerante A gente pode gravar Quando tiver comida boa Convida nós Vamos gravar aí para vocês Senta ali minha amiga Bora uma rede preguiçosa Aqui para a Renata Deitar um pouco Festou bastante ontem Vou para a Bragança Paulista Vou ver a linguista Lá de Bragança Bragança Vamos aí Moda aí Lembrando os artistas Que querem aparecer No programa sonhador Só entrar em contato Conosco O nosso contato É 019 Contato do whatsapp 019 994624207 Ali né Opa Tem o fixo também Que é o 19 Está mostrando ali O Max está mostrando O pessoal aí Aqui eu acho que tem Umas 10 câmeras Filmando aí Está bom entrar aqui Rapaz Eu acho que o Dragão está chegando ali Apareceu um dragão Grande aqui Rapaz Apareceu de verdade Estou até com medo Nessa mata Apareceu de novo Da família do Dinossauro Apareceu Qualquer coisa Monta um cavalo aí Sai correndo Tem um cavalo aí Max Tem um cavalo bom aí É o cavaleiro solitário Passou de madrugada Perdi o sono Assistiu O cavalo voava Corria em cima do trem Que coisa de louco E o sono Nada de vim E assistir esse filme E o trem foi bom demais Vamos mais uma moda aí então Só puxar mais um modão Essa moda gente Essa moda é do saudoso Ronaldo Viola Eu tive o privilégio De estar com ele Em vida Ano dele lançar essa moda Ano dele lançar essa moda Lá em Dayatuba Ele falou assim Essa moda daqui Um ano Mais ou menos Vocês vão ver Tá sendo conhecida Em todo o Brasil E era mais ou menos assim Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela Sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acabo dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acabo dando em nada Ou tudo acabo dando em nada E o carro acelerei E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Aô, modão! Vou tentar Vou arriscar uma aqui, Max Você nunca ouviu cantar essa moda Barracão Barracão De zinco De zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro Barracão É bangalô Lá não existe Felicidade 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 O amor 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 Distintamente Que nos acompanhe Que nos curte Estamos juntos Online misturados Não esqueça de ligar no WhatsApp Prefeitos Empresas Aniversário Particular O telefone nosso É o Zap Zap WhatsApp Fats 019 99462 Entra ali 4207 Então, gente, chegando no final de ano, né? Vamos descansar um pouco, né? Não sei, ou nada sei Conhecer as urbais pra poder sorrir É preciso a chuva para flurir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega, o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser de si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Estrada eu vou Tocando em frente Estrada eu vou Tocando em frente Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve este sorriso Porque já chorei demais Valeu galera, fiquem com Deus E um feliz ano novo a todos Que Deus abençoe, nos proteja E nos dê a graça de continuar com o nosso trabalho Prometendo voltar 2017 Segunda-feira que vem às 11h30 da manhã Com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo E a benção do Senhor fica com vocês Todos vocês, todos vocês Valeu, fiquem com Deus Amém